Fala pessoal, tudo tranquilo? Trazendo aí a nossa dica diária de AFU, hoje aí a nossa terceira dica, a gente já trouxe outras anteriormente aí falando de LRF, falando de orçamento impositivo, e o que eu separei para vocês hoje foi o tratamento que a gente tem atualmente para classificação das receitas pela natureza. Então isso sofreu algumas alterações em 2015 e esse tópico tem começado a ser explorado pelas bancas desde 2018, todo concurso vai aparecer isso aí. Então o que a gente tem de importante nesse ponto de classificação da receita pela natureza? Os manuais falam a respeito dessa classificação por natureza, na União essa codificação é feita por meio de uma portaria da SOF lá de 2015, essa portaria modificou uma classificação que vinha desde 2001 da portaria 163, essa normatização da codificação é válida para estados e municípios, também por meio de uma portaria interministerial. Importante saber que essa classificação por natureza é usada por todos os entes da federação e serve principalmente para identificar a origem do recurso segundo o seu fato gerador, para mostrar se o fato gerador é um tributo, se o fato gerador é um aluguel, qual é o fato gerador da minha receita, essa é a classificação pela natureza. Importante, a classificação antiga, de novo, isso não vale mais, só para a gente lembrar como era, então alguns livros que você pode ter na mão podem estar defasados com relação a isso aí, a portaria de 2001, que é a portaria 163, trouxe seis níveis para essa classificação pela natureza, categoria econômica, origem, espécie, rubrica, alínea e subalínea. O que a gente tinha na outra classificação antiga? Conforme eu fosse descendo nesses níveis aqui, conforme eu fosse chegando nos níveis com mais dígitos ali, então eu estou lá no terceiro nível, ele é um nível mais analítico do que o primeiro, esse primeiro é o mais genérico, é a categoria econômica, depois tem a origem, depois a espécie, a rubrica, alínea e subalínea. O que a gente tem que saber, sem perder tempo com a classificação antiga, é porque ela não vale mais. Isso foi modificado em 2015, então a partir de 2015 passei a ter cinco níveis nessa classificação, categoria econômica, origem e espécie são níveis mantidos da classificação original, só que o que eles mudaram é que rubrica, alínea e subalínea morreram nessa classificação e deram lugar para os quatro dígitos de desdobramento e para o último campo, que é o mais importante, que é o do tipo da receita, campo este que a banca tem cobrado com frequência nos concursos. Então o que a gente tem que saber? Desde 2016 a União classifica receitas por natureza nesse formato e desde 2018 os estados, DF e municípios também passaram a ser obrigados a utilizar isso aí. O importante dessa classificação vem nesse tipo da receita, porque a partir de 2015, 2016, 2018, dependendo do ente da federação, esse último dígito é que vai determinar se aquela receita, ela decorre, por exemplo, ela vem de uma multa, de juros, de uma dívida ativa, de juros de mora na dívida ativa. Então o que a gente faz hoje? Eu tenho, por exemplo, uma receita de aluguel. Então o aluguel, fulano de tal, ficou ótimo isso aqui, tem uma receita de aluguel e aquele aluguel não foi pago, é o seu madruga, o seu madruga não pagou o aluguel. Se eu estou me planejando para aquilo, eu vou botar o tipo da receita, zero. Se eu estou arrecadando a receita do aluguel, eu vou tipificar ali o meu dígito, no tipo, o último dígito ali, esse aqui, por exemplo, ele vai ser um. Agora, se aquele cara pagou o aluguel com atraso, eu vou identificar como dois, porque tem multa e juros de mora naquela receita. Se ele não pagou o aluguel e o nome dele foi para a dívida ativa, lá, depois de três anos, o cara aparece para pagar aquela dívida, que para o governo é um direito, para o seu madruga é uma obrigação, ele pagou a dívida ativa, eu vou colocar três. E essa é a grande mudança, porque até então a dívida ativa e os juros, eles eram classificados como outras despesas correntes, e agora não é mais assim. Agora, a dívida ativa, as multas e juros acompanham o principal. Então, quando eu fizer a codificação daquilo ali, por exemplo, na hora de arrecadar, isso está pendurado no aluguel, está pendurado no tributo, eu não classifico mais outras receitas correntes, não uso mais aquele tipo de receita, aquela espécie lá, para colocar dívida ativa, nem multas e juros. Por quê? Porque esse último dígito do tipo da receita é que vai dizer para mim o que aquilo tem, qual é a relação daquela receita com o principal. Se é a arrecadação do próprio principal, se é uma multa, um atraso que está acontecendo, se é uma dívida ativa. Então, o MTO determina que essa estrutura de codificação cria uma possibilidade de associar de forma imediata a receita principal com aquelas dela originadas. Multas, juros, dívida ativa, multas e juros da dívida ativa. Essa associação vai ser feita por meio de um código numérico, com esses oito dígitos, e as posições passam a ser categoria, origem e espécie, os dígitos do desdobramento. E, por fim, o mais importante, de novo, que é esse tipo, o tipo da receita, o tipo da arrecadação que eu estou fazendo. Bom, questão de prova a respeito desse assunto. De acordo com a atual classificação da receita conforme a sua natureza, o último dígito da natureza de receita tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação. Quando a gente fala em 2018 de atual classificação da receita pela natureza, não é mais o categoria, origem e espécie, rubrica, alínea e subalínea. É a classificação nova com os dígitos de desdobramento e com o tipo lá de arrecadação. Então, é correto, sim, afirmar que na classificação atual, o último dígito da natureza da receita tem, sim, a finalidade de identificar o tipo de arrecadação. Se é o principal, se é multa, se é dívida ativa. Correto ali o que ele estava afirmando. Isso hoje em dia vale tanto para a União quanto para os estados, DF e municípios. Bom, era essa a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí tem caído com frequência nos nossos concursos. Obrigado e até a próxima.